Entra aí naquela casa ali, gente, eu já tenho que perder já. Tá bom. Tá tendo uma discussão ali, dizendo que... Quem que tá falando isso, Sandra? Deve ser o gelo. Eu voto no senhor, eu sou um homem, gente. Diga que vota ou não vota? Que estranho. Eu voto no senhor, Sandra, eu sou um homem. É o gelo. Não votou. Não, ele vai votar aqui. Ele deve votar. Não, você vota não. Ah, foi pronto. Vou ter não. É o obrigado, né? Gente. Gente, eu tava tendo uma discussão aqui na casa do vizinho. Que tá dizendo que o vizinho voltou. Que o vizinho voltou com a cabra da leitura. Vem, tá, cuidado. Vem, como eu não? Feito não, é. Cabelo, amiga. Passei. Ai, meu, pai. E a tesoura. Passei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como eu não sei o que? Passei o quê? Dona Leandro, o quê? Passei o quê? Vereadora. E ele perdeu. Ai, agora tá aqui. E ele só teve cinco votos. Ele só teve cinco votos. Aí tá duvidando que foi o da filha dele, da mulher dele, o dele. O de Sandra e o do gerão dele. Tá certinho, tá contado. A franja só pintei. Pronto lá, Sandra. Pronto. Não consegui colar em nada. Pegou a tesoura? Não. Leva ele lá naquele negócio onde tu corta o cabelo, Sandra. Gente, então... Eu não vou finalizar o vídeo agora, não. Só subir aqui. Subi, subi. É perto, né? Então vou lá naquela... Naquela vila. Na vila assombrada. Ok, aonde vai falar. Deixa eu ver meu pontinho ali. Não sei que o vídeo tá longo, né? Mas... É o primeiro vídeo de manifunda. O primeiro vídeo. Essa xuxa é de Vanessa. Não, a xuxa é... É do lado da vida do meu pai. Tá bom, olha. A xuxa de manifunda não, a proeção. Porque ela torou ou foi. Dá certinho pra Vanessa agora. Não... Essa xuxa foi a manhã que comprou. Ah, 10 mil anos atrás. 10 mil anos não, foi esse ano. Tava com pouco mais que conheci. Olha, tem uma placa. Como eu gosto de ler, pra cada dia é minha vila. Eu já contei pra vocês. Essa aqui é... Vila assombrada. É a filha contando. Como é que tem uma coisa de Tuxibaú, né? É uma coisa assim. Tem muito ponto pra dar. Não. Pra tirar a xuxinha. Ah, nunca era pra saber. É, bom que você corte essa agora. Só por causa disso. Tá bom, né? Eu ia cair lá embaixo. E aí, é só? Tá lá naquela bolsa, Sônia. Como eu nem você guardar? Já não sabe? Ai, meu Deus. Tô gravando, gente. Calma aí. Vou causar o vídeo aqui rapidinho. Cheguei aqui. Já peguei duas copas. Vou lançar uma musiquinha pra Vanessa passando. Sandro Virou cabeleleiro E cortou o cabelo De Vanessa, sim Ficou, foi bem curtinho Ia, ia, ia Oh Sandro Virou cabeleleiro, sim E ficou bem curtinho Ai, essas casas que eu não consigo sair Opa Olha, gente Olha, gente Olha, gente Que eu nunca tinha visto aqui na favela Era bom que estivesse Cortado É Fichar É Assim Gente, peguei esmeralzinhas Pegar Floriana A vila Esquecida Apoio Apoio Ficou assim Eu não Ah, tá Ai, já é outra história Tá vendo, Sandro A gente nem sabia disso O que você dizia, Sandro? Ai, a gente tá noendo Onde tá a minha mão? Tá noendo Também não Tu fizesse alguma coisa lá, Sandro Na parte que ela tá colocando a mão Tu fizesse alguma coisa aí Na parte que ela colocou a mão Apoio E a história já tá virando da pedra Gente, atravessar essa vila É um desafio Que longe Fui longe Meroli É assim E vira poeira No meio da fumaça Cabelo de mim Não é não É mais fácil Não é o cabelo de mim É o meu E eu queria cortar Eu corto Mas eu não queria cortar Não corto Ih, quem disse Que tu desse querer? Tem querer Ih, voltou o queixão Não é o cabelo de mim Não, não é o cabelo É o cabelo de mim E aí galera, já terminamos aqui, achamos aqui vários tesouros, opa, achamos vários tesouros, tivemos cantoria, descobrimos várias vilas, duas queridas, essa daqui eu vou explorar ela ainda, explorar muito ainda. Se você quiser outro vídeo dessa forma, deixa o like, se inscreve no canal e bota aí no comentário, eu quero mais um vídeo, que eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários que tiver, se você assistir esse vídeo de quase uma hora, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau! Tchau! Ufa! Terminei desse vídeo! Eu acho que eu terminei, gente, então eu vou dar uma cantoria. Terminei.